Para quem me perguntou, na resposta fui do fim Vou falar de onde sou, e também de onde vi Sou um brasileiro, nasce, caboclo de coração Nasci no meio do mar, nos confins do meu sertão Eu sou aquele que planta, que caboca o solo bruta Eu sou aquele que arranca, o solo pede o produto Sou aquele que trabalha, doa só de pé no chão Minha arma na batalha, é a pois que o enche a Deus Eu sou aquele que mora, nas estranhas dos centões Sou aquele que ignora, se tem guerra entre as nações Eu sou aquele que planta, desde o dia amanhecer Eu sou aquele que planta, na esperança de engolir Sou aquele que semeia, li os brancos sobre a terra Sou aquele que odia, os homens que fazem guerra Eu sou o que não se queixa, sem ninguém falar meu nome Sou aquele que não se queixa, meu mundo morrer de fome Sou aquele que cai e filha, que se escuta em todo assunto Segundo a engrenagem gira, faço parte e giro junto Sou aquele que laguta, não sou aquele que agita Eu sou aquele que luta, por uma pátria vencida Eu sou aquele que atreuga, não sou aquele que ficam